Ready? Então é bem provável que a gente precise dar uma explorada. Acabei de lembrar isso. Ainda bem que eu tive que regravar isso aqui, porque senão eu não ia lembrar. Bom, vamos ver então. Vamos ver porque eu não consegui nem focar no que estava acontecendo. É. Basicamente o bapho, ele tem um alter ego aqui, dois alter egos. Ele é um herói e é um vilão. Agora, por que ele faz isso, eu não me lembro. Mas é, é o mesmo bapho. É o mesmo personagem. Ele só está se passando como herói agora. Pior que eu gostava de ver esse filho da puta é quando a gente jogava o comando de borde. Quando você pegava o quadrado dele, ele ficava te dando dinheiro lá no jogo, mano. Quem manja sabe, mas... Mano, a melhor coisa é você ver esse bapho lá. O único motivo que está aqui, claro que está. Diga-me sobre a sua cidade. Tudo é tão... festivo. Olha o ponto lá atrás, você está andando. Nem tinha reparado. É isso? Não mais nada? Bem, as festividades estão em conta de um festivo de bebê. O que é que eu tenho certeza de que há coisas de carnival em toda a cidade. Sério? Como o que? Oh, você tem que ver por si mesmo. Não seria muito de um sonho se eu te disse. Certo. Obrigado. E, filho, não se esqueça. O Capitão Justiça é o que resolveu todos os seus problemas. Sim. Ele é o Capitão Dark e é o Capitão Justiça. Ele tem duas personalidades. O Capitão Justiça é o Capitão Dark e é o Capitão Dark e é o Capitão Dark. O Capitão Dark é o Capitão Dark. Seguinte. Seguinte, manos. Putz, eu não sei como que eu vou... Ah, eu acho que o primeiro preciso ir lá para a Terra do Nunca para depois voltar aqui. Bom, vamos falar com essa galera. Vamos ver o que está acontecendo. Eu vou precisar voltar depois aqui, mas é jogo rápido. Vamos ver. Está trabalhando em outra catástrofe. Estou trabalhando em outra catástrofe. Eles estão tentando fazer uma receita de sorvete. Vocês são vítimas de sabotagem. Não sei como funciona, porque é tão complicado. Desculpe, Queen Mini. Nós queríamos que você fosse a primeira a experimentar o novo sabor de sorvete. Você quer saber se você pensa comigo? Nós tentamos. Mais ou menos, deixe-o para mim. Uma bolha de arco de arco de arco. Você só vai fazer uma merda. Deixe-a só, Pete. Capitão de Justiça. Essa máquina está errada. Ela só precisa de um bom pão. Não. Vai quebrar a máquina, viado. Você acha que eu poderia dar uma olhada? Não, o Capitão de Justiça não pode arrumar. Não há nada que você pode fazer, filho. Talvez não, mas não há problema em tentar. Sim, e melhor usar ele. Aqui você sabe. Essas são as direções para a máquina. Ok, eles vão ensinar a gente a usar a máquina de sorvete. E é exatamente isso que faremos. Bom, esse minigame aqui, vou tentar explicar para vocês. O nosso objetivo é acertar os botões no ritmo da música e no ritmo que aparece na tela. A gente vai ter uma mira, que a gente pode mirar em qualquer um dos três patinhos. E quando aparecer um comando para a gente apertar um X, a gente tem que apertar no pato certo. Você já vai entender. É tipo um Guitar Hero, só que do Satanás, velho. Esse aqui eu demorei para pegar o troféu correspondente a ele. Ó, você liga. Primeiro eles vão fazer... Se bem que, como o som está atrasado para mim, vai ser um pouco difícil. Eu vou ter que ir sem... Eu vou sem música. Mas é, é a música do It's a Small World da Disney mesmo, tá ligado? Você pode conseguir excelente ou, tipo, good. Pode ser qualquer um dos dois. Aí eu acho que você tem que fazer uma pontuação padrão aqui. Ó, quando esse aqui fizer isso, ó, vai ter que apertar sem parar, velho. Pronto. É porque para mim, gente, o som está um pouquinho atrasado. Então eu ouvir a música e tentar bater de acordo com o som não vai dar. Minha mente vai bugar e eu vou errar tudo. Flashbacks de Atlântica do Kingdom Hearts 2. Ó, errei uma. Já perdi umas bolas de sorveja aqui. Aí ali em cima é só um combo, mas a pontuação não... Não zera, não. Fica tranquilo. Olha lá, mano. Pontuação 1138. Tá ótimo, né? Eu tive o prazer de ver essa atração pessoalmente. Foi muito bonito, né? Muito bonito. Fiquei semi-emocionado. Mas é, a música entra na sua cabeça e não some mais, velho. Olha lá. It's a small world. Master Mode é o modo mais difícil que eu não vou nem tentar porque senão... Já viu, né? Ainda mais sem a música. Puro rage. Eu não acredito que eu tenha tido tão delícia de arroz. Obrigada. Oh, 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 querida. Oh, oh, Ventis. Só Ventis é bem. Bom, obrigado, Ventis. Bom, então. Eu vejo. Tínhamos que empurrar essa amizade da outra maneira. Ei, eu só tenho uma ideia. Nós poderíamos deixar nossos clientes fazer os seus próprios sabores de sorvete. Poderíamos deixar os clientes fazer os seus próprios sabores de sorvete. Bem, o filho poderia ter trabalhado nesta uma vez. Mas o sorvete como esse precisa ser sorvete. Você não pode? Ok, mas o Capitão Justice vai voltar. Que brisa, mano. Esse cara. E sobre o Capitão Justice. Você disse que o seu nome era Peep? Sim, ele é o maior problema da cidade. Eu pergunto que ele se chama Capitão Justice porque ele quer ganhar um milho. O que é o nome dele? É, a recompensa que foi falada lá na campanha do Terra. São três eventos de festivo. Todos votam por quem eles acham que é a cidade mais exemplar. Eu entendo. Então é o que ele quer dizer com votar. E se você ganha a recompensa, você ganha um prêmio muito legal! Oh, é só um pequeno token. Nada elaborado. Só um pequeno token. Nada elaborado. Falar do espírito da recompensa, que na verdade é ajudar as pessoas da cidade. E que o Baff só quer pegar o prêmio. Enfim, essa história não faz muita diferença aqui no decorrer do jogo, então... Ah, detalhe, nessa época aí, obviamente o Baff ainda não era banido da Disney, tá? Como foi dito pelo... Lá no Kingdom Hearts 2, acho que foi o Donald que disse, né? Ou o Pateta. O Mickey havia banido ele pra outro lugar. Aqui ele ainda não tá banido não, obviamente. Bom, tá lá, velho. É Disney. Lugar curtinho, como sempre. Abrimos o Command Board pra cá. Ah, Dream Festival tem vários minigames. Vamos aqui para Olympus Coriseum. Quero cruzar com Hércules de novo. E aqui não tem Boss Cancer, velho. Melhor coisa desse mundo. E, infelizmente, também não tem mais personagens secundários. É só aqueles que a gente já conhece. Seria legal ver aquele grupo de pessoas do filme, tá ligado? Aquela magrela lá, o... O veinho, o gordão. Ia ser da hora ver eles. Olha o Phil aí. O Phil pistola. E aí, o que você faz lá? Ah, eu disse, eu sou bíblico. E aí, o que você faz lá? E não se esqueça. Ah! 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 E quem é o Heliconossis? Você não vê o que é isso? Phil! Eu sou bem-vindo! Phil! Tudo bem, eu ouvi. Eu ouvi você. E você já mantém? Ahá! Beleza. Você feliz agora? Você perdeu a minha cobre. Ok. Pessoal. Eu pedi para que todo mundo diga que você é o cara. O treinador de heróis. Realmente? Você pode ensinar isso? Claro que ele pode. Vamos lá, Phil, por favor. Olha, nós estamos passando isso. Eu tenho duas palavras para você. Eu tenho duas palavras para você. Eu já tenho minhas mãos com isso. Vamos lá, Herc. Estou pronto para os jogos! Meu primeiro monstros, hein? Estou pronto para os jogos! Veja isso. Eu vou mostrar o que eu estou feito. E eu também vou ajudar! na campanha do Terra. Pelo menos aqui ele é de boa. Então vamos lá, mano. Vamos começar atacando essa bagaça aqui, ó. Nossa, como eu estou fraco, velho! Como eu estou fraco, velho! Rapaz! Olha! Ele pegou um cacete para pegar os caras, velho! Nossa, eu definitivamente preciso upar, velho! Porque... Olha isso! Olha que ridículo isso! Eu estou sem resistência nenhuma, velho! Caralho! Cadê o... Ah, não, velho! Olha só o Herc. Só dando um esporradão, velho! Beleza! Vamos focando aqui que a gente chega lá, galera! Um dia a gente chegar lá! Cadê Magnera? Magnera! Esses caras são fodas, então eu vou no Magnera! Opa! Consegui upar! Beleza! Thunderbolt! Tandara! Boa! Maldito! Pish! Essa combada é gostosa aqui! Hum... Não é muito bom usar nenhum Delink aqui, né? Não tem muita importância. Nossa, eu sempre acho que está saindo uma estrela de Delink, velho! Mas não é! Eu quero pá! Eu quero pá! Eu quero pá! Eu quero pá! Opa! 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 Meu Deus, até o carinha mais besta está... Nossa, velho! Que demora para morrer, mano! Todo mundo fraco, viado! É! Todo mundo junto aí fica uma delícia! Pronto! Opa! Vai caralho! Vai! Nossa! Agora vai vir a trupe toda, mano! Fodeu, velho! É! Arregaça! Arregaça, porra! Ae, caralho! Boa! Thunder! 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 Magnera! Beleza! Nossa! O Pale High Jump, mais Magnera! Que delícia! O Gold Rush é um Finisher aleatório aí, que dá bastante money! Não sei se eu fico com ele ou se eu fico lá com o outro aí! A gente definitivamente precisa o pá! Eu espero que eu consiga fazer isso naturalmente! Ou trocar Keyblade, né? Talvez seja Keyblade que teve uma merda! Aí, ó! O Gold Rush, ó! Dá uma graninha a mais pra nós! Então, acho que eu vou ficar com ele! Mas por que eu não faço o Shot Lock, né, mano? Não sei se porque que não eu nem tô fazendo! Já minem todo mundo aqui pra dar uma regaça, velho! Opa! Peguei um Aero bonito! Maravilha! O Gold Rush! Thunder! 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 Magnera! Ae! Beleza! Já aumentei um pouco minha força! Já tá bom! Já tá maravilhoso! Agora preciso aumentar minha força o máximo possível, velho! Nossa! Tem um maldito ali, irmão! Quem vai pegar primeiro? Quem vai pegar primeiro? Meu! 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 Sai! Meu! Meu! Caralho! Os três deram o hit final, velho! Porra! É mesmo! Frolic Frame! Frolic Flame, né? Frolic Frame é porra! Confundi o inglês de novo aí, mano! Igual o Routine of Memories! A galera confundiu e pôs o nome errado! Ah, Keyblade lá do Exxon, é verdade! Vamos ver se ela é melhor! Mudança de planos! Mudança de planos! Tem games! Bom, o Phil, ele vai ver a gente disputando um contra o outro! Na verdade, um contra o outro não! Nas partidas dos games! Os games! Ele vai escolher quem que ele vai treinar de nós! Vamos ver! Eu não entendo! Phil, eu achava que você era o meu treinador! Eu quero ser um 2-hero, Herc! E você vai ter que ir lá e me mostrar que tudo que eu te ensinava até agora vai pagar! Oh! Eu vou ter mais sessões de treinamento por um tempo! Não seria justo se eu ajudasse você e não ele! Ei! Ei! Tenha! Você tem que lutar por alguns jogos! Não é um grande problema! Eu sou o Ventis! Quer me ajudar a treinar? Você vai ter que ir lá! Não, eu não peguei ainda, Luis! Nossa, dá pra pegar só o Sliding Dash? Obrigado, Ventis! Valeu pela dica, mano! Eu sou Herc! Herc, por curto! Justa me ligue, Ven! Você vai fazer tudo bem! Ok! Eu vou me ajudar no Colosseum e me se calhar. Bom, me encontre no vestíbulo, ok? É... Habilites aqui Acho que eu não peguei nenhum, na verdade, né? Só o Thunder Scan Caralho, não peguei nenhum, velho Eu preciso fazer os comandos, aqueles comandos lá de novo Pra salvar a minha vida, velho O Second Chance, Once More E o outro lá, mano O outro eu sei que são dois aeros e mais alguma coisa Acho que talvez um Oil Spring Crystal Seguindo pra me lembrar aí, agradeço Um Cura, num baú, beleza Vamos ver o que tem nesse Fire Strike, ok Eu tenho Slide in Dash? Se eu tiver eu já... ok Eu acho que Slide in Dash Eu preciso comprar mais, né? Só fazer o mesmo caminho que faz Como se fosse pegar o Glide Só que os Slide in Dash vai uns 3 ou 4 pra chegar lá Então beleza Vou comprar mais 3 aqui porque é o negócio mais barato Então vamos pegar agora, velho Foda-se, mano Foda-se também Vamos pegar agora essa bagaça, velho Porque o Super Glide é muito bom Eu não sabia O Luiz falou agora aqui no chat Não sabia que dava pra você pegar dessa forma Bem interessante, por sinal Gostei, gostei Ok Vamos lá, então Inclusive preciso fazer o Tandaga, né? Porque porra, velho Só ficar com vocês aqui não dá Bom, vou mostrar pra vocês então Vai ser provavelmente a habilidade mais útil do Ventus É bom que vocês vejam um pouco mais da Disney, tá ligado? Essa outra sessão a gente vai explorar com a Aqua Então eu não preciso ir Deixa eu ver aqui o que tem nesse baú de mão Valeu aí, Sr. Naoki Obrigado, Enzo Valeu pelas coquinhas aí, gente Dá pra você bater nas coisas aqui, ó Suave, na nave Ah, detalhe Aqui, ó Pro minigame Aqui você pode fazer sorvete Você pode pegar ingredientes de sorvete De Anversa de Secretos Que soltam ingredientes Mas isso aí é coisa secreta Coisa opcional, tá ligado? Não, não Começamos agora há pouco, pô Vou mostrar aqui pra vocês Nossa, eu não equipei outro Keyblade Sou um idiota Não quero ficar atacando eles Eu quero ir direto pro que interessa aqui Pegamos mais um Thunder Beleza Ah A gente deveria ter desconfiado Ó, vocês fazem assim Vocês vêm aqui, ó Vou trocar agora aqui do E3 Antes que ele me esqueça de novo, velho Pô, essa aqui tá melhor, velho Tá melhor Não tá muito melhor, mas tá melhor É, aqui, ó Basicamente você vai ter que ativar isso aqui Com ataques de choque Porque basicamente você tá ligando energia Só pra você fazer o Thunderbolt aqui, ó Tá lá, mano Ligamos a bagaceira Beleza Primeira sessão completa aqui Aí você liga tudo, ó Laboratório meio bonitinho Tá ligado? Detalhe O Super Glide É uma habilidade exclusiva do Ventus, tá? Você só pode pegar com o Ventus O Super Glide E o Glide normal Que ele também adquire depois Que a gente faz amizadezinha com o Peter Pan Então ele dá um presente pra nós Eu vou tentar fazer isso aí Que o Luiz falou Que eu realmente não sabia Eu só vim aqui depois da Terra do Nunca Mas Isso nos próprios Chefes que vão vir pela frente Já vai ajudar bastante Tipo o Super Glide Vocês tem que vir pra cá Agora ele tem que subir pra cá Só que vamos com calma pra não cair Eu gosto do Burst My Sleep Porque ele tem bastante plataforma também, né? Ele puxa um pouco isso do Kingdom Hearts 1 Kingdom Hearts 2 Vocês sabem que é bem... É bem linear nessa questão, né? Eles meio que voltaram atrás Nossa, os Aiden Dash realmente vai longe, mano Olha isso Já vou manter certinho no deck tudo Enfim Valeu, Lucas Obrigado aí pela donation aí, meu querido É nóis Ah não Vou matar esses inimigos Porque já me irritaram Eu não gosto de ser irritado Ah, beleza Já deu uma melhoradinha aqui, velho Não muita coisa Mas melhorou um pouco Preciso upar de novo Que eu acho que vou upar daqui a... Um chefe Pronto O Pio Tandara Tá bom já Beleza Maravilha Vambora Aqui, ó Você vai estar numa mesa de pinball gigante, viado Isso aqui vai ser tipo um minigame do satanás de novo Vocês vão ver É só vocês pularem aqui Aí você vem Pula Tá lá, vai ser vir uma bola gigante Aí você vem aqui Você tem que bater em todos os botões azulzinhos Tá ligado Eu sei que tem um aqui embaixo que eu já ativei Tem outro aqui que eu vou ativar agora Beleza Pegar uns baús aqui soltos também Sempre bom, né Action Recipe Interessante Eu acho que isso aqui não é obrigatório pra você pegar o Superglade não É só pra pegar esse baúzinho no meio É, realmente não é mesmo Então Deixa eu ver se tem algo aqui Ó Baúzinho safado, mano Ó, Springer Opa Opa Droga Vambora Tá, vamos tentar fazer esse truque aí que o Que o Luiz falou agora Vamos ver Slot Edge Slot Edge é uma habilidade boa também Tá Sliding Dash Vamos lá, galera O baú da parada que a gente quer tá ali do outro lado Vocês lembram? A gente tava aqui embaixo com terra Ó a pista de corrida lá Vamos lá Se cair, fodeu Ai, usa, usa Aê Caralho, conseguimos, velho Eu não creio, mano Não creio que a gente conseguiu, velho Caraca, que ridículo, mano Se eu soubesse disso eu teria me adiantado muito o lado, velho Bom, enfim, eu vou embora Eu vou embora porque eu quero ir embora Ah, já que você tá aí, então Vamos upar, pelo menos Sempre bom, velho Ah, não, ele vai me parar, ele vai me parar, ele vai me parar Ele vai me parar, ele vai me parar, para, 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 para Mexe, 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 mexe Ai, seu corno manso Beleza Beleza, mais um Ixi, o bicho caiu, velho O bicho foi lá pro Acre Foi literalmente pra Disney Fever Beach Fever Beach, ah, caímos Ah, não dá pra pegar mais Quer saber? Vamos embora desse mundo Porque já pegamos o que a gente queria Vamos passar por aqui, ó Meio em plaza Tá lá, mano Ah, vamos ver, então Eu vou colocar aqui agora Super fucking glide Reversal também tá aqui Eu vou colocar pra ficar disponível Super glide, filho Só você pular duas vezes Mano Você já vai na fodelância aqui Na pura ignorância, mano Ó Aí é delícia, mano Isso aqui ajuda demais, velho Vai acelerar bastante, gente Não vai precisar ficar indo na rolada Para os lugares Eu vou voando Bom, roadmap E vamos embora Vamos continuar lá Nossas aventuras aí pelo Coliseu Vamos ver o que vai acontecer Inclusive eu não vi se tinha Thundersurge, cara Eu quero ver se tem Cadê? Vai Thundersurge? Não? Não tem Magnera seria bom, né? O que eu tenho pra vender de bom aqui? Fire Blizzard Acho que Blizzard eu vou precisar Thunder eu não preciso Thunder eu não preciso, não Na verdade eu preciso sim Eu preciso desse Esse Thunder eu posso vender Eu preciso desses dois Thunders Cura pode vender tudo Eu quero que se foda Cura eu vou manter os dois Hero Gravity pode vender Magnet pode vender Aero eu vou precisar O que mais? Blizzard eu acho que eu vou precisar E Fire também, mano Tá Ah, aqui tem bastante coisa pra vender, mano Maravilha, cara Quero mais Magnega Preciso de mais Magnega Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Quanto que é o Magnera? É Magnera, né? Não o Magnega Preciso do Magnera pra fazer o Magnega Caralho Boguei, velho Bom Agora a gente vem aqui Cadê? Colocar esse outro Magnera Embaixo Esse Thundara Não preciso por enquanto Eu já tenho o Thunder Boost Dois Thunders aqui O que mais? Vou deixar dois Curas Vou deixar dois Curas Porque sim, tá ligado? Porque Bacon, velho Não sei porquê E eu vou upar esse Aero também Vai agilizar um pouco o nosso processo Vamos lá, então Pronto para algum treinamento? Vamos começar, velho Vamos começar Ok, quebra as urnas Isso aqui vai ser divertido, velho É mais ou menos o mesmo minigame Do Kingdom Hearts 2, tá ligado? Só que a gente tem que quebrar mais urnas Do que o Hercules E o bicho vem violento, ó Se você bater no barril e pular em cima dele Vai virar um Seer Sense de novo E você pode ir quebrando tudo de uma vez só Então Esse é o truque essencial para você passar Olha lá Quebrou uma urna gigante Mas o Hercules ainda está ganhando O bicho treina bem Opa Caralho Acho que o Aero nem adiantou Oxi Passei? Nossa, eu passei por dois, velho Porra, nem vi Caraca, maluco Valeu zero Obrigado, mano Olha o fio aí Só de olho Só observando essa parada aí Ok Vamos falar com o Hercules de novo Ok, vamos começar Ué Eu não já fiz isso aqui? Peraí Claro, vamos conversar Rapaz Quase morri Quase morri, velho Que merda foi essa, velho Que porra do caralho foi essa, mano Mano Como assim, velho E como que eu saio daqui, mano? Eu vou ter que ficar dois minutos aqui? Isso é obrigatório, gente? Eu acho que é obrigatório, na verdade Porque o jogo não me levou pra mais nenhum lugar Ah, se for obrigatório, então tá certo É porque, mano, eu tomei um susto Meu celular começou a falar comigo, viado De nada Claro, vamos conversar Vai se fuder, velho Conversar o caralho, mano Toma no rabo Sai Deixa em paz Que eu estou quebrando Filho de uma raparanha, Hercules Pelo menos a gente vai ganhar de lavado aqui Larga essa merda Eles ficam mutantes quando ele pega os bagulho Pera Beleza Nossa, até eu tomo dano Caralho, ficou tonto, mano Estunei, velho Estunei eu mesmo, cara Como que eu faço isso? Sarap Mano, que ódio, velho Fico tacando os barril pra fora, caralho Pera aí Nossa, certíssimo essa, mano Certíssimo, viado Vou tacar pra cá Deixo meu barril Beleza Aumento chavinho agora Aumento chavinho, mano Valeu aí, Bruno Obrigado, mano Acho que fechou, mano Não tem mais como ele virar, não Na verdade, acho que isso é obrigatório mesmo Não é opcional, não Aê, tá lá, mano Capacidade do deck acrescentada GG, velho E agora, o que que acontece? Você quer se tornar um verdadeiro herói, hein? Mais do que nada Vê, meu pai é Zeus O reino dos deuses Lá no Olympus Uou Herc, você é um deus? Não, não, eu sou mortal Quando eu comecei a ser um destino Deus olimpos Eu descobri como tirar o meu deus Nossa, ansiosos pra ver os deus no Kingdom Hearts 3, velho Deve ser legal pra caralho É a única forma que eu posso tornar um deus de novo Se eu tornar um verdadeiro herói, eu posso rejeitar o meu pai e voltar ao Olympus Uau Eu acho que você realmente tem que ter feito o seu trabalho para você Mas o que é você? Como é que você está aqui? Por que você está aqui? Eu só estou tentando fazer alguns amigos Só estou tentando fazer uns amigos Ah, que dó, velho Qual é? Somos amigos, não é? Você pode apostar, Herc Herc, né? Aquele chão de Herc Tá explicando as regras dos games aí Ush Ai, ai, valeu aí Bruno, obrigado Shadow Valeu Dummy, querida Seja bem-vinda aí Ok Eu não lembro qual é o boss desse mundo, gente Eu estou me lembrando agora, na verdade Ok Da hora, velho Todo mundo arregaçando e a gente como Passou Não importa quem seja, sem ressentimentos Ei, só para garantir que você não é um herói ainda Verdade Hum, vai ter uma tretinha entre eles, que da hora Valeu, Iago, obrigado, mano Eu não lembrava disso Isso está muito próximo Isso está muito próximo Hum Dashback, maroto Tem monstros na cidade Se eles entraram nos games, podem esquecer da partida Ah, é A gente tem que derrotar um monte de monstros Que é tipo aquele montão de Unversity lá Que a gente mata com o Magnega Ah, isso aqui vai ser de boa Estou com dois Magnega equipados Dois fudidos Magnega Magnega não, Magnega, né Se bem que eu vou focar aqui para tentar Tentar pegar o Magnega o quanto antes aqui Preciso upar Preciso upar para ficar com os games Calma aí Vem cá Vem cá Agora você vem Continua aí Continua quietinho aí Só de boa Rapaz, mano Quanto inimigo Acho que aqui não é obrigatório vocês derrotarem É só lá fora na cidade mesmo Tudo bem E aí, Vi Seja bem-vinda, minha querida Fica à vontade aí Todo mundo está me aquecendo aqui Para tomar no cu daqui a pouquinho Só me aquecendo Para tomar no cu Ai, filhote Aê Aleluia, pô Tá Nossa, eu esqueci que eu tenho o Super Glide, ó Eu rolando de novo Entendi Entendi isso aí Pega ele Oxe, que doença Pega no aero Magnera Roger Rush Nem se está pegando esse Finisher aqui Tão alto que estão os caras Ah, vai se ferrar vocês, vai de novo Vai cagar Tá louco? Não leva muito baixo, Alexandre Vocês não vão passar por mim Vocês não vão passar por mim? Ah, vão Ah, vão Cara, ainda bem que eu tenho o Magnera, velho Ele faz muito estrago aqui Herc O que? O que é sobre o seu combate? Não esqueça do combate Não tem jeito que eu poderia deixar o meu amigo lutar alone Porque eu sou um herói Eu quero dizer, eu tenho que ser um Vamos lá, vamos terminar isso aí Não podia deixar você lutar sozinho Então vamos, velho Se bem que eu acho que vai estar de boa Então vamos ver Esses inimigos são bons pra upar os comandos que eu tenho aqui Olha lá, mano Opa, tem comandos junto com ele? Meu Deus Caraca, velho Pera aí Calma aí, velho Deixa eu upar todo mundo de novo Deixa eu tentar rodar Nossa senhora, que da hora Que louco Não lembrava desse comando, não Vamos de novo, vamos de novo Porra, herói Que descaraca, velho Ah lá, mano Vamos de novo Que maravilha Nossa senhora, por que ele fica caindo se eu estou rodando na direção certa? Tá lá, velho Que pena que tá lá, né? Queria mais Muito mais Muito mais Por mim eu matava essa corda inteira aí Esses esgraçados de malditos Ok, a gente abriu o Air Slide Que é a habilidade que a gente já tinha com o Terra Maravilha Os dois dividiram Dividiram não Desistiram da partida pra vir ajudar a gente aqui Eu nunca disse que eu ensinaria um vencedor Tudo que eu disse é que veria a luta e decidiria Ser um herói Você precisa se importar com as pessoas Um de vocês se importou mais rápido o suficiente Mais rápido que o outro E isso fez toda a diferença Pois é, galera Ele não passou É, nunca se introduziu mesmo Não pra gente, né? O nome é Zack Eu ainda tenho tantos grandes sonhos para ir com a minha lousa Ainda tenho tantos grandes sonhos para ir com a minha lousa Ok, seja honesto Você realmente não ia parar de treinar o Hércules, não? Claro que não Ele precisava de um incentivo, mas eu sei que ele vai vencer distâncias Adorei essa referência Eu fiz um amigo muito legal Alguém para compartilhar uma risada Ah, é, o ventos é tão otimista Eu gosto dele pra caralho Pena que ele vai se fuder Ah, sim Minha jornada ainda não está terminada Mas você vai visitar, certo? Eu vou parar por uma vez que você seja um verdadeiro herói Eu vou parar por uma vez que eu e ele são dois heróis Oh, então você quer dizer que nunca vai voltar? Ei, assista Ai, ai Maravilha Fechamos então, gente Fechamos e fizemos uns amigos novos aí Ai, essa acho que vai ser a queblete da vez, viu? Obrigado, Fê Seja bem-vindo aí Valeu, Janjão Tô junto E vamos para o próximo mundo agora Que é Deep Space, velho Que é o mundo lá do Stitch Caraca, que susto, velho Que susto do cacete, mano Que é um bagulho do chuveiro lá Minha mãe tá mexendo no banheiro Quase me matou do coração Não, o que é isso? Puta merda, essa parte Nossa, essa parte aí, velho Lembrei agora do boss desse mundo Tava tentando lembrar aqui, mas... Ok, derrote o Unversed Gigante Vamos ver então Mesmo esquema do negócio do Terra Só que agora a gente tá numa... Num esgui de voador aqui Esse boss aqui, assim, meio... Meio chatinho, velho Eu não lembro se a gente precisa derrotar ele mesmo Acho que é só dar uns hits, né? Colocar um escudinho aqui Boa, defendendo Ele é chato de pegar, mano Esse é o P, ó, velho Filha da puta Filha da puta Câmera do caralho, mano Vai, defende Acho que aqui é só a gente dar alguns golpes Que ele... Que vai embora Tá com certeza que é isso É tipo uma água viva, tá ligado? Um bicho feio das graças Não que a água viva seja feia Mas esse bicho é feio Ah lá, mano Tá foi, velho É o chefe verdadeiro que eu tô falando Que é meio chato É o chefe que a gente vai enfrentar no mundo em si Aqui é só dar uns cacete Ah lá Mano, essa nave é muito gigante, velho Tô tentando encontrar o caminho, hein? Acho mó brisa essa aberturazinha É legal que tem a nave vermelha do Stitch lá, né, velho Que ele foge lá no filme Será que você vai se passar antes ou depois da história do Terra? Não tem mais ideias Estas armas estão ligadas em sua signatura genética Pera aí Pera aí Mano, minha mãe Minha mãe tava tomando banho Ela viu uma barata, velho Mano, ela quase morreu, velho Ainda bem que eu gravei essa porra, velho Na moral Mano, que porra Meu Deus Ignoram o que acabou de acontecer Vamos continuar Enfim O Stitch é a coisa mais bonitinha do mundo, velho Não tem como Vamos lá É igual filme essa cena Ai Vambora, gente Você é um intruso, se identifique Se tivesse um intruso a bordo, eu teria detectado Ah lá quem é Ah, então essa é a última campanha Então isso é depois da campanha do Terra e da Aqua Oh, que mentira Ele fez uma estrelinha igual a do Terra, mano O que eu estou fazendo? Não tem tempo Não, você precisa ficar aqui É muito perigoso É muito perigoso? Aí você manda ele junto mesmo, velho Ele não morre Oh, meu Deus A vontade de apertar até matar, velho É muito fofo Enfim, vamos ver essa aqui, Blade Que eu acabei de... Para de entrar no meu menu, cacete Tá, essa eu definitivamente preciso agora Porque esse mundo aqui vai ser... Vai estar tudo OP os bichos Não vai ser mais OP que uma barata voadora Enfim Eu tenho outra, Aero? Não, não tenho Mega Poch, Mega Aether O que você está fazendo aqui? É... Aproveitando que a Fê está no chat Fê, lembra aquilo que você tinha me mandado dos comandos lá Que a gente tem que fazer o Meldy Eu queria saber quais são os comandos para o Second Chance O Once More E o... E para o Leaf Bracer Eu não lembro Eu esqueci Eu tenho que fazer de novo Você poderia me mandar por gente, beleza? Não tem presença nem isso aqui Pode ser no Zap, 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 Zap Já ajuda pra caramba Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega Olha lá, mano É, aqui os bichos estão mutantes Mas pelo menos a gente está num nível bom de força aqui Eu quero um Thundersurge, inclusive Ué, não acabei de sair daqui? Ué, caramba Bom, vamos embora então Beleza Calma Ah, era, mas era, mas o Pulsing... Ah, tá, é o Pulsing Crystal, tá Beleza Ó, é o Spring Crystal Tá, beleza Eu já vou no Shopping Pra ver o que eu posso comprar Porque eu vou precisar disso aqui Pra ontem Maravilha Beleza, GG Agora deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Não, na verdade eu não posso fazer nada, né Não posso fazer porra nenhuma Tenho só um Fira E Blizzar eu não tenho nada Não, vou ter que entrar no Shopping pra organizar as paradas Ok Vixe, Maria Elimine os Anversos para limpar as barreiras É, a nave está em ebulição aqui Magnera, Magnera for Life Acho que dá pra gente upar pro Magnega já, né Acho que dá pra gente pegar o Magnega Eu deveria ter feito isso Agora não dá mais Vamos Vamos arregaçar, velho É, caralho Beleza Damage Syphon também é muito bom Uma ótima habilidade também Calma Magnera Cara, quando eu falo que essa é a parada mais OP do jogo Vocês desacreditam, mano É, OP demais, mano Olha isso Mais um level up Magnera level 3 Agora eu consigo fazer o Magnega com certeza, velho Subam aí Subam aí Vamos fazer a zoeira aqui Vamos fazer a zoeira pegar fogo A melhor coisa desses bichos grandões estarem no Magnera ou Magnega É que, tipo, você pode acertar eles normalmente De qualquer ângulo Não tem BO Opa Ah, dá pra fazer aqui já Maravilha Ok, cura Dá pra fazer um curaga já Que eu vou fazer agora Cura E mais um aqui Vou botar um Defender, maluco Maravilha Defesa é o que eu preciso aqui Foi aleatório, tá, gente? Eu não sabia que ia dar isso, não Agora vamos fazer um Magnega bem grande gostoso aqui Magnega e qual que eu coloco? Vou colocar um Pulsing Crystal Foda-se Combo Finisher Boost Ok, nada mal Deixa eu já ir upando esse Fire Por ser, o Fira, por ser não Fira, essa Fira Vou colocar esse Tandara pra upar também Daqui a pouco vai dar pra fazer o Tandara E o Magnega tá aqui nos esquemas Beleza Valeu aí, Thiago Obrigado, meu querido Tamo junto, né? Vamos prosseguir então aqui Ixi, mais, velho MAIS Magnega Magnega em vocês Pode chupar todo mundo aqui Que não tem problema Não tem hora ruim, não, velho Pô, Thunderbolt Magavilha Cadê o Magnega? Dei um upgrade no Super Glide aí Por cima E GG High Jump também, meu High Jump tá fugidamente alto Obrigado aí, Thiago Valeu mais uma vez, meu querido Sempre ajudando bastante aí Nóis Ok Beleza Pegou 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 Vira Magnega Tá lá, maluco Nossa, tem uns gordos ainda O Invict é gordo Puxa merda Calma aí Deixa ele vindo Deixa ele vindo Que eu pego ele já Ó Pegue todo mundo junto aqui, ó Tudo junto, misturado Vem deliciosamente Cara Rush Ah, velho No último hit Você tá me tirando, mano Agora o bicho vai explodir Daquele jeito lá Quase Tá lá, mano Inimigo pra porra Eu sei Ok Olha lá Ele fez um igual Que a do Terra Mostrou pra ele Entendi Eu não sei como você fez Mas você não vai sair de novo Você não me mentiu Você pode bater em seus olhos Tudo que você quiser Com a grande Comissão Então ela vai reconsider Sua sentença Mas eu vejo você Por o que você realmente é Uma abominação Que só é instante É para destruir Tudo que se toucha Ah, se ferrar Eu não tô Morde ele, State Morde ele Não morde pouco, não Ok Vamos pegar essa parada aqui Que deve ser um mapa Correto? Correto Vamos lá Usa as comas Laika branquenas Vamos lá Blizzara Preciso de dois Aero Preciso de um E eu preciso de mais um Fira Que eu não tenho Porque eu vou ter que vender Alguma coisa Pode vender esse Sliding Dash A vontade Eu não tô nem aí Caguei pro Sliding Dash Strike Rage Também não tô usando Stun Edge Também Peguei um monte Slot Edge Não quero Fire Strike Também não quero Fire Strike Também não quero Nossa Já tem Thundersurge? Droga Eu não tenho Só Fire Surge Como é que eu pego O Thundersurge? Vamos lá Mais um Fira Eu vou upar A porra toda aqui Vamos lá Um Fira Um Fira Dois Firas Esse Aero já tá cheio Vou encher aqui O Blizzara Esse aqui Eu vou tirar Por enquanto Encher os outros O que mais? Deixa eu pensar Fira 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 Blizzara Blizzara Tandara Magnaga Ao invés desse aqui Eu vou colocar um Aero Pra eu já poder upar Eu upando tudo isso Eu já tô pronto Pra encarar qualquer problema Exige um pouco De pensamento E planejamento Tandara com Confusion Strike Vou ver Vou ver depois Porque se a gente não conseguir O Thundersurge Acho que eu vou ter que fazer Mas você acha que depois desse mundo Talvez a gente pegue Não sei Vamos ver Beleza Aqui a gente vai ter que ligar A Gravidade Zero Mas primeiro Deixa eu ver se tem alguma coisa Eu não coloquei o Air Dash É verdade Caralho Eu não botei a porra do Air Dash Vamos ligar a Gravidade Zero Beleza Legal pra caralho Você subir aqui na brisa Dá pra voar Dá pra literalmente voar Aqui Super Glide Agora que eu não caio mais Eu literalmente voo Vou pegar essa paradinha aqui Só pelo voer E vamos vazar Também dá pra ir de boa Sem precisar ligar A Gravidade Zero Documento 1 do Zerranort Interessante Agora a gente vem pra cá Essa é uma área Que a gente não viu com terra Eu acho que essa área A gente só vê com ventos Se eu não estou enganado Só o save Que você pode vir com os outros Agora pra cá É só com ventos Quase certeza Falou Thiago Boa noite mano Obrigado aí meu querido Espero ver se o boss não deu muito trabalho Mas não fodeu Alguém chegou pra ajudar nós Tu não deveria estar aqui O que é? Eu estou olhando exatamente igual a Nani Olha Pra ele no filme Quando o Experimente 626 começar a pular Jogue ele no inimigo Aqui vai ter uma parceria bacana Então é só vocês Desganarem esse maluco aqui Blade Não tem segredo Essa água vira mutante aqui Opa Vem cá Vem cá Nossa Deu umas bolinhas de HP Ah detalhe Está causando dano A nave lá em cima Está vendo Ele não pode causar um dano total Para derrubar a porra toda Se não lascou o rolê de todo mundo Nossa Até que está fácil Enquanto né Puta Que pariu Eu errei o Finisher Ele fugiu bem na hora Cadê o Stitch mano? Cadê você Stitch? Cadê o Stitch? Ué Entendi Olha ele correndo Que bonitinho Ah é agora Beleza É só você apertar o X aqui E eu errei Poxa Achei que ele ia atirar em mim Nossa Deu dano pra porra Eu achando que eu Estava arregaçando É o Stitch que está dando um dano Do caramba Ah então esse boss aqui é fácil Mano Esse boss aqui é ridículo Então Eu achava que era mais difícil Aparentemente eu estava errado Acho que ele vai voar de novo Cadê o Stitch? É muito bonitinho ele correndo Agora apertei certo Agora foi né Agora foi Eu vi que acertou ele Na verdade acho que tinha ido também Mas é que eu não vi Porque ele caiu na hora Sei lá Nossa senhora Que merda Nossa eu não posso usar o Caralho Eu não pus nada de cura Veio Puta eu não acredito Nossa Shot lock Shot lock Até eu vou fazer bico agora Mas não fodeu Eu esqueci de pôr cura Nossa que imbecil eu sou Pera aí Pera aí Stitch Calma aí Mais um shot lock Já vai resolver aqui Pronto Puta que pariu Fugiu bem na hora Fugiu bem na maldita hora Cadê o Stitch? Vamos filhote Cadê caralho? Tá louco? Ah consegui dar mais um Maravilha Nossa Cabacei agora Cabacei pra caralho Pelo menos passamos Nossa foi fácil até Acabou pode parar Nossa O bicho tá pistola Calma velho Calma bichinho Calma Ah ele ficou Pertão Eu vejo O seu caminho Ficou Não se preocupe A amizade é mais do que um objeto Amizade Circo Não deixe A amizade Não se preocupe Não se preocupe Você viu por você O tipo de monstro Que coisa é Tudo que sabe Como fazer É atuar E destruir Calma a boca Ele me ajudou a parar No monstro Esse tipo de mutação Escudida No código genético A sacamento A sacamento Ficou Fran É É Sim Nós somos Amigos Deve dizer Beijos Agora Porque 626 Vai ser Destrói Para isso Talvez Carme Parque Carme Carme millions Respira Prisioneiros Fogue Prisioneiros Fuga Ale Não deixe eles fugirem Vazamos! Vazamos, maluco! Que brisa, mano! Ah! Hyperdrive foi ativado. Sistema carregando. Atenção. Atenção não é funcional. Desenvolvimento. Não se conectem. Não se conectem. Vixe, Maria. Partiu. Partiu, velho. Foi lá pro Havaí, mano. É mais ou menos assim que acontece no filme, gente. É basicamente isso, só que sem o vento. Wow! Hyperdrive! Maravilha! Mas se isso foi da hora, foi, velho. Cabaço! Bom, galera, é isso, então. Terminamos mais três mundos. Liberamos aqui o Command Board pra Deep Space. E vamos agora para a Terra do Nunca. Tudo bem que a gente já sabe voar. Nós vamos aprender a voar agora de vez. Então... A gente se vê na próxima parte. Tchau! Tchau! Tchau!